E aí rapaziada, bora falar de uma treta hoje? Treta Diablo vs Exile E não vou falar coisa boa sobre a Blizzard, então se você é fã, eu já fui fã. Aqui o papo vai ser diferente. E não tô aqui pra ficar passando pano na Blizzard, hein? Porque o POE, esse trailer que eles lançaram, galera, tá animal demais. Então vamos tretar junto e arrancar a coro disso daí tudo. Bora pro vídeo. Galera, galera, que paulada a GGG deu na Blizzard agora, hein? Com esse trailer do POE, simplesmente animal. Esse tapa de luva que a GGG deu com o POE 2 na Blizzard não teria acontecido se fosse a velha Blizzard. Vamos analisar isso daí um pouquinho. Pra isso precisamos voltar alguns anos atrás. A Blizzard, infelizmente, galera, infelizmente, ela morreu. E morreu. Então essa Blizzard que tá aí, regulamentada pela Activision, eles precisam prestar conta pros stakeholders, pros acionistas. E infelizmente, galera, a Blizzard antiga, quem gostava muito e amava Blizzard, já não existe mais. Essa é a realidade. Acertou, miserável. E um parênteses rápido, eu era mega fã da Blizzard. Jogava Warcraft, Starcraft, Diablo. Fez parte da minha infância, assim como fez parte da infância e adolescência de muita gente aqui. Pra terem ideia, eu já cheguei a apresentar trabalho da faculdade sobre a Blizzard feito num esquema que parecia uma apresentação de BlizzCon. É um mito. É um mito! Algo que eu jamais faria hoje. Acho que essa relação a gente pode dividir mais ou menos como tá na indústria do entretenimento e o cinema. Hoje nós temos nosso querido Star Wars ali, que você tem uma divisão Lucasfilme e a divisão quando entrou na Disney. Eu conheço Star Wars até Lucasfilme. Essa divisão que entrou pra Disney simplesmente não me agrada. Eu odiei esses últimos filmes e tô odiando essas notícias que vão ter mais quatro filmes da Rey, etc. Isso daí pra mim não é Star Wars. E já deixo o parênteses aqui, nada contra a Rey, mas sim com essa ideologia que eles ficam forçando goela abaixo da gente. Ninguém aguenta mais isso daí, né rapazeta? Mas o acionista não quer saber de nada disso não. Ele quer saber de resultado. E você acha que o pessoal da Blizzard tá triste? Está um porcaria nenhuma. Pessoas como a gente, jogadores como a gente que querem jogos de qualidade, esses sim estão tristes, porque tá cada vez mais raro. A nova Blizzard, ele tá simplesmente fazendo o jogo pra uma nova geração de jogadores que gostam de gastar. E eles estão rindo à toa com isso tudo. É triste, mas é real. Vamos resumir aqui só entre PoE 2 e Diablo 4. Diablo 4 quando lançou, achei maravilhoso a campanha. Eles acertaram, fica Dark o jogo de novo, bem diferente do Diablo 3. Porém, entregaram um endgame medíocre. Eu peguei nível 100 e larguei o jogo. Na última temporada, quando adicionaram algo levemente interessante, joguei por quase duas semanas e tinha feito absolutamente tudo. Eu já tinha localizado todos os itens míticos, era ridículo. Não tinha mais nada pra fazer no jogo, a não ser competir achando os mesmos itens. E isso levava a dormir em cima do teclado. E quando você começa a dormir em cima do teclado, tá na hora de parar, porque o jogo está amassante e cansativo. Tá errado isso daí. E infelizmente, essa tendência só vai parar quando eles não tiverem mais lucro. Mas você acha que a Blizzard tá triste? Então pega os últimos itens das vendas dos cosméticos, cavalos, etc. ali, pra vocês verem. A gente teve nada mais, nada menos do que 150 milhões de dólares fora o dinheiro que eles ganharam com o jogo. Isso é absurdo. Estão sustentando tudo isso daí. Eles estão dando risada no fundo. Ah, o endgame tá uma porcaria, não sei o quê. Não tem problema, pra eles o dinheiro tá no bolso, galera. Enquanto eles não tiverem esse tipo de susto, essa porcaria de tendência vai ser realidade. E a gente, que é o jogador que gosta de jogos bons, vamos ser raridade. Então, basicamente, Diablo 4 não foi feito pra gente que gosta de Diablo 2, que cresceu com isso na cabeça. É uma outra fase da Blizzard, eles estão fazendo jogos para outras pessoas. Temos que entender essa realidade. E eu cometi um erro. Depois que o Mike Morhaime saiu da Blizzard, eu devia ter percebido que ali era o ponto final. Eu me coloco no lugar dele e vejo o quanto ele deve ter sofrido por causa dessa empresa. Imagine você criar uma ideia e defender uma comunidade maravilhosa por décadas e ver isso tudo sorrupiado por causa de investidores e acionistas. E aí você ficar limitado, sendo estressado, não podendo realizar os seus sonhos, não podendo realizar as coisas do jeito que você quer, porque você tem que ter prestação de conta pra acionista. Então ele, como qualquer pessoa vendo o seu sonho não podendo ser mais realizado, você pulou fora. Eu vou deixar isso aqui na mão de outras pessoas. Esse era o recado. Ali estava o fim oficial da Blizzard. Ao menos o fim oficial do jeito que a gente amava. Então, rapaziada, a gente tem que entender. A Blizzard, quem cresceu com a Blizzard, ela não existe mais. Isso é um fato. Temos que encarar essa nova realidade. E só vai mudar quando eles sentirem isso no bolso. E a essa altura do campeonato, com essa maldição de jogos de celulares que vivem fazendo gacha, mas que está cheio de rapaziada aí que compra, vai ser difícil, galera. Vai ser difícil. A gente vai ser cada vez mais extinto dessa parte. E não só isso. Para a expansão do Diablo 4, o Hatred, eles deram todas as dicas que o jogo estava ruim. E era basicamente a mesma coisa. O Diablo 4 já não passa de uma re-skin do Diablo 3, gente. Vejam, é as mesmas mecânicas, um pouquinho diferente. Só que a skin agora do jogo é diferente. É inacertável uma empresa dessa não ter criatividade para as coisas. Mas o fato que comprova isso é o próprio equilíbrio do jogo em si. Você não pode ter um jogo com números estratosféricos desses 4 bilhões, 5 colhões de dano, pulando na tela por seguindo. Isso é falta de otimização. Não tem como você ter isso equilibrado de alguma forma. É ridículo. E para a expansão, o recado já estava dado. Há 6 meses antes da expansão, você não tinha notícias sobre o jogo. Somente um mês antes começou a aparecer algo sobre os mercenários, os bichos e etc. Só que dessa vez, eles não me enganaram. Eu falei, vou esperar lançar esse negócio. E não deu outra. Três dias depois, assistindo streamers, os caras estavam fazendo as mesmas coisas que estavam fazendo no Diablo Base. Era um jogo novo que você paga caro para você fazer exatamente o que você estava fazendo até agora, da mesma forma. Que palhaçada é essa, meus amigos? E aí, assim do nada, a GGG lança um trailer do bagaio. Legal! Cara, que sensacional. É uma lapada. Eu vibrei vendo esse trailer. Eu vibrei mesmo. Fiquei muito feliz. Olha a qualidade do material. E digo qualidade e diferença justamente comparando ao Diablo 4. Só esse vídeo do X-I-L tem mais conteúdo do que o próprio Diablo 4 com você jogando. É absurdo. Eu confesso que me arrependi de ter comprado o Diablo 4, porque eles me enganaram. Por um simples fato. O Diablo 3 foi uma porcaria em questão de história. E o Diablo 4 eles lançaram muito Dark. Ficou realmente legal a história da Lilith. Mas o final, o endgame, é deplorável. Era ridículo. Voltei a jogar somente na última season e em duas semanas não havia mais conteúdo, conforme eu falei. Isso é ridículo para um jogo desse nível. Porém, achei que era algo tipo uma redenção. Falei, caramba, eles reconheceram o erro que eles fizeram no Diablo 3. E agora eles vão fazer do jeito que a comunidade quer. Olha que massa que tá. Até chegar no endgame e você vê a palhaçada que era o negócio. E quando eu percebi que o Hatred não tinha absolutamente nada, que era uma expansão totalmente murcha. Provavelmente essa deve ser a tática para a próxima expansão também. Eu simplesmente não consigo mais acreditar que eles vão lançar um bom produto com um bom endgame. E vão ficar enrolando ao máximo com essas temporadas, colocando coisas mínimas, até chegar o momento da próxima expansão que vão lançar uma mega CGI bonita pra caramba pra enganar um monte de gente. Mas aqui não tem mais não, neném. Aqui já era. Eu vou ter que ver muita e muita gente falando bem e ver muito vídeo pra ver que tá legal mesmo pra talvez ter coragem de comprar novamente. Aqui não vai me enganar mais não. E esse anúncio aí do PoE 2, com esse gameplay, com esse trailer, veio pra desbancar tudo isso para a nossa alegria, a comunidade gamer. Aí você vê um trailer lindo desse do PoE 2, que já vai ser lançado com 6 classes, com 2 ascendências cada um, já são 12 classes praticamente. E até o lançamento oficial vão ser mais 6 classes, ou seja, 12 classes com 3 ascendências cada uma, totalizando 36 fucking classes diferentes. É ou não é um baita tapa de luva? É uma humilhação, eu diria. Mas nem tudo é só alegria, porque o Path of Asile 1 tinha muitos defeitos. Um dos principais que não me agradava muito era o gráfico. Graficamente ele era fraco, mas realmente dá pra entender, porque eles não tinham muito investimento na época. E para o novo jogador, ele não era nada amigável com aquela questão dos slots e das gemas. Era realmente complicado você ficar craftando aquilo, e se você não seguisse um guia, você ficava perdido. Lógico, quando você começava a jogar, você entendia melhor o jogo. Então você seguia o guia até a tua build funcionar, e assim você começava a entender como eram os princípios de funcionamento dela, e ia aprimorando aos poucos. Agora, quem viu esse trailer sabe do que eu tô falando. Tá muito melhor, olha que lindo tá graficamente. Tá dando uma paulada de visual, tá maravilhoso. Só a pegada dos boss, o jeito, a animação, a sensação de impacto que dá pra ver nas habilidades, tanto os tuas quanto os dos chefes desse jogo, eles viram nesse lançamento. E espero que façam muito sucesso mesmo. E inclusive tem gente da Blizzard ali, o diretor, o Ferguson, já tava mandando até recadinho ali com dor de cotovelo. Você acha que passou batido, Ferguson? E além de terem arrumado graficamente pra deixar o jogo muito bonito, eles simplificaram toda a questão de habilidades, as árvores, etc. Colocaram qualidade de vida ali, que vai atrair muita gente. Então o sistema de gemas vai ser mais fácil de você fazer, ele tem builds pré-programadas, que você pode depois, com o seu conhecimento, você desabilitar e fazer suas próprias ideias, pra ver se funciona melhor. Você vai poder habilitar uma árvore por arma, possibilitando você usar duas armas com habilidades diferentes. Isso é maravilhoso, cara. É uma das coisas que faltavam no POE. Agora não é mais tão punitivo você voltar e regredir as skills e fazer uma nova build. E esse design que eles deram pro Atlas ali no final do jogo, tá maravilhoso, cara. Já dá vontade de ficar explorando aquilo ali. Não vai ter mais tanta restrição de mapas. Empolgante! Que algo que eu achava um pouco chato no POE, era justamente que você precisava farmear certos mapas para abrir outros mapas. Agora não vai ter mais isso. É muito mais fácil. A princípio, basta ter um item e você escolher os mapas que você quer fazer, tendo esse item pra poder acessar o Atlas de alguma forma. E que massa essas mudanças das essências. Porque uma das coisas que me incomodava no POE era justamente isso. E alguma dessas essências eu ficava salvando pra usar itens melhores, principalmente se eu tivesse no self-found mode. E agora não. Pelo que eles divulgaram, essas essências vão dropar mais. Incentivando que você utilize elas mais nos equipamentos enquanto está upando. E outra diferença gritante, enquanto no Diablo 4 você tem ali um par de chefes, e os caras ficam se segurando porque não podem mostrar nenhum, porque já vai mostrar praticamente todo o jogo. No trailer do POE 2 ali, os caras mostraram no mínimo uns 10 já. Mas já vai ter mais de 100. Então não tem problema. Olha a diferença de qualidade. E todos com mecânicas únicas. Isso sim que é poder de decisão na mão do desenvolvedor e deixar a criatividade rolar. Ele pode fazer o que quiser. Então o Chris Wilson ali e o resto dos desenvolvedores estão de parabéns. Tem que ajudar e incentivar mesmo para ser um jogo maravilhoso. E pelo jeito a dor de cabeça da Blizzard vai ser grande, porque se eles achavam que não ia impactar, olha só como está a diferença do pessoal procurando pelas lives. Olha só como está o número de visualizações das lives do Diablo. É ridículo esse número. Aquele chat com os desenvolvedores que ninguém vê porque é muito chato. Sem falar que de vez em quando colocavam desenvolvedores do Diablo para jogar seu próprio jogo, tendo dificuldade e passando por momentos normais do jogo. Aí não dá, né? Como é que você vai botar o cara para jogar lá? Ele desenvolveu e ele não sabe jogar o próprio jogo. Que ridículo. Alguém consegue me explicar que sensação você quer passar para o teu consumidor se você está jogando o teu produto desenvolvido e você não consegue jogar direito o teu próprio jogo, cara? Que palhaçada é essa? Aí você compara com as lives do POI ali, cara. Tem no mínimo 10 vezes mais gente assistindo. É ridículo a diferença. E os caras jogam, eles destrincham o jogo na tua frente. Você sabe do que eles estão falando e eles sabem o que estão fazendo dentro do jogo. Que diferença é essa? Então quem puder, recomendo, cara. Vai lá e compra, paga 80 reais, pega o acesso antecipado, o teu personagem não vai desaparecer. Você vai continuar e vai economizar algumas horas de grind level ali. E não só isso, não é dinheiro jogado fora. Todo mundo sabe, ele converte naquelas moedas do site que você pode comprar coisas bem úteis ali para o teu inventário. Eu só queria ver se a galera começasse a falar Exile-like em vez do Diablo-like para os próximos jogos. Ia ser sensacional. E galera, não sei se vocês lembram, mas os próprios criadores do POI declararam que o jogo era um sucessor espiritual do Diablo. Porém, agora em sua segunda versão, eu acho que eles estão prestes a conseguir inverter isso. Está muito diferente. Eles estão criando um negócio totalmente novo. É totalmente inovador. A sequência está simplesmente animal e isso comprova que todo o dinheiro que eles arrecadaram, eles estão realmente investindo em um novo jogo. Eles querem realmente entregar um produto de altíssima qualidade. E quem ganha com isso é a gente. Então bora arrancar couro deles. Então é isso, rapaziada. GG para você e seus mordefocas. Aquele abraço de urso e fui!